A noite de hoje é contigo meu adorão, é que a Sra. Gabriel é pro show, é show do direitário para o Uruguai, é sensacional, não puxar com chave de ouro a noite de hoje, bate palma na Sra. Gabriel, bate palma na Sra. Gabriel, assim, nossa senhora, sensacional, pode pegar. Se você olhar tem gente a pressão da festa, é diferenciado aí para o poder internacional do Mercosul. É o senhor meu galo, se eu tô calado, é meu brasileiro, e a nossa senhora, olha só, é tudo direitário, bate palma na Sra. Gabriel, 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 vai correr, olha só, é o meu, tem palma na Sra. Gabriel, é assim, a Sra. Gabriel não pode pegar. É contigo, Fabrício, é menino, é o menino, tem a cara, é diferente, é divertir, é divertir a gente, é sucesso, eu não vou pegar, eu vou cobrir. Eu pedi um palagar, que o Zoltanão vai se morrer, olha o passarinho, 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 olha a Sra. Gabriel, olha só, e o senhor Gabriel, é feliz que até passa pra mim, pode pegar o nosso campeão. tchau, tchau. tchau, tchau.